Sempre fui independente Me achando o suficiente Coisa que a gente aprende Estando só Sorte que quando o amor chega Ele abala as certezas Desfazendo os laços E fazendo os nós Lembro da sua chegada Encerrando o meu inverno Fazendo a primavera Pro meu coração Que por sinal parou No instante em que te vi E peguei na sua mão Amor, quem diria Que essa pedra Poderia um dia se tornou Amor, quem diria Que essa pedra Poderia um dia se tornou Amor Palma da mão comigo, vem Só aqui, ó A primavera Sorte que quando o amor chega Ele abala a certeza Desfazendo os laços E fazendo os nós Lembro da sua chegada Encerrando o meu inverno Trazendo a primavera Pro meu coração Que por sinal parou No instante em que te vi E peguei E peguei Pega na minha mão aqui Vou pra cima, vem comigo Amor, quem diria Que essa pedra Poderia um dia Não para não, não para não Amor, quem diria Que essa pedra Poderia um dia se tornou Amor Olha, tá bonito, João Ta, voine A primavera Just go Oh, 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 no